Como prosperar, tendo dívidas, como prosperar, devendo, como prosperar na escassez. Pra mim, isso não está escrito em nenhum livro, eu não aprendi com ninguém, é aquilo que eu ensino no meu método, aquilo que eu ensino nos meus livros. Porque é o caminho que eu fiz, por isso que eu falei, a pessoa mais preparada do mundo pra falar sobre esse assunto, pra falar de riqueza, pra falar de prosperidade, pra falar de abundância, sou eu. Não existe nenhuma pessoa mais preparada no mundo do que eu. Porque eu sou a trainer do Brasil, de Joy Vitale, de não sei o que, porque eu sou formada em ativismo quântico, multiplicadora no mundo. Não, porque eu saí de uma depressão suicida, de 700 mil reais em dívidas, eu saí de quem passou fome e cheguei onde eu cheguei. Isso me torna a especialista. Então o que eu vou falar agora pra vocês, que é óbvio e que é simples, é aquilo que eu entendi com base na minha história. É aquilo que ficou mais fácil pra mim, quando eu compreendi como funcionava o universo. Pra mim, é muito simples aquilo que eu estou dizendo, muito simples. Aquilo que eu estou dizendo quando você entende um único conceito. Um conceito que inclusive eu não ensinei ainda na quarentena. Porque ele está mais pra frente. O conceito da consciência. Você vê que ter consciência resolveria o problema de 8 bilhões de pessoas no planeta. E muitos não vão entender essa live. Muitos vão morrer. Vão passar por essa vida sem ter compreendido o que era. Isso é fato. Isso é real. Consciência é você estar consciente do que é feito a vida. Quando você entende do que é feito a vida, o áudio de ontem na quarentena fala sobre infinitas possibilidades. Se hoje você tem uma dívida, se hoje você tem um problema financeiro, que você acha que não tem solução. Eu falo isso com base no que eu aprendi? Não. Eu falo isso no que eu passei. Com base no que eu passei. Todos os meus problemas eram os problemas impossíveis de resolver. Minha mente era tão pequena, tão miserável, tão pobre, que todos os meus problemas eram impossíveis de resolver. Alguém mais? Enquanto eu achava que os meus problemas eram tão grandes, tão sérios, impossíveis de resolver, o universo ria da minha cara. E todos os dias a profecia auto-realizável se fortalecia, se multiplicava, como um looping infinito do universo repetindo as mesmas histórias todos os dias durante anos. Enquanto eu achava que o meu problema era impossível. 700 mil reais era tão impossível que eu tentei me matar cinco vezes. Hoje eu entendo porque eu tentei me matar. Pra mim, dever para alguém era preferível a morte. Muitas pessoas vivem desse jeito. Outras não. Outras pessoas devem e não estão nem aí. Eu não. Eu fui criada de uma forma que você precisa alcançar a carteira pro teu pai. pra que ele possa te dar o dinheiro. Você jamais vai abrir a carteira do teu pai. Nunca. Nunca. Era algo sagrado. Eu nunca poderia abrir uma bolsa de uma visita de uma tia. Nunca. Nunca. Minha mãe era capaz de me cortar os dedos fora. Nunca. Era uma questão de honra. Era uma questão de honestidade. e por mais que fôssemos pobres é... Dessa forma nós fomos criados. E era tão forte que é inconsciente. Eu não tinha noção disso. Mas quando eu fiquei devendo eu só queria morrer. Eu não sabia que eu queria morrer por causa disso. Eu entendi depois. Mas eu preferia a morte do que dever pra alguém. E muitas pessoas de fato têm esses valores. Foi de lá que eu saí. Lá daquele local. E quando eu comecei estudar demorou muito tempo pra eu compreender. Porque eu continuava resistindo eu continuava vítima. Era muito difícil separar a vítima de mim. Pra vocês é mais fácil. Porque tem a Elaine aqui. Tem a Elaine emocionada. Tem a Elaine rindo. Tem a Elaine dando tapa na cara. Voadora. Tem a Elaine muito braba. Esfregando na tua cara. é verdade. Eu não tinha uma Elaine. Então o que hoje meu aluno faz em 24 horas em uma live. Ele desperta. Ele voa. Eu demorei 5 anos. Eu demorei 5 anos batendo a cabeça na parede. Resistindo. Tudo que você resiste persiste. Tudo aquilo que você aceita você muda. Eu não aceitava. Eu continuava achando que eu era o bam bam bam. O gás da Coca-Cola. Que as minhas verdades eram verdades. Que as minhas ideologias eram corretas. que eu era vítima. E que existia um vilão responsável pela vida que eu estava tendo. Eu continuava acreditando nisso. Embora algumas coisas eu conseguia fazer. Gratidão. Perdão. Nananã. Era o mais ou menos. Mas a vida não melhorava. Melhorava um pouco. Voltava pro fundo do poço. Melhorava um pouco. Voltava pro fundo do poço. Ficava mais 6 meses lá. Eu demorei 5 anos. As crianças já tinham 4 ou 5 anos. É. Porque o Arthur tá com 11. Laura tá com 10. Júlia tá com 20. Eu demorei 5 anos. Desde a gravidez da Laura. Arthur com 3 meses de idade. Quando eu fui morar dentro do meu escritório. Esses 5 anos. 4 pra 5 anos. Eu era vítima. Miserável. Coitadinha. E depois. Quando eu me alinhei. Eu entendi. Quando eu tive consciência de compreender. Tudo isso que hoje eu ensino. Em 8 meses. De 8 para 10 meses. Eu já tinha 1 milhão de reais na minha conta sobrando. Se eu tinha 1 milhão de reais na minha conta sobrando. É porque as minhas dívidas já estavam pagas.